Categoria 2, ação de ativação. Nessa categoria observamos os seguintes critérios de avaliação, estratégia, conceito, criatividade, execução e resultados. O que é bastante interessante nessa categoria, como a gente está falando de algo de experiência ou de ativação, ativação de marca, de produto e sempre por meio de interação com o público, então algo que é bastante importante ser aplicado aí no momento da sua inscrição, como foi a experiência dessa ativação que você está escrevendo. Vale dizer também que é bastante importante dar uma geral no regulamento, porque cada categoria a gente tem um percentual de critério dentro dessas bases de avaliação, então isso tem uma variação de acordo com cada categoria.